E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te contar um punhado de coisas que me deixa maluco em Yu-Gi-Oh! E eu tô falando nesse caso de regras, de interação, de como a carta funciona. Você lê a carta e você imagina que ela funciona de uma forma, mas na prática é completamente diferente. E isso inclusive gerou uma gíria na comunidade, né, que em português seria algo como porque a Konami quis. Mas você vai encontrar a galera falando em inglês sobre isso como Because Konami Say So. E vamos começar com o que me inspirou com esse vídeo, que é a coisa atual que mais me incomoda. Aliás, isso aqui me incomoda pessoalmente, tá? O Roxas fez esse roteiro pra mim, a gente conversou bastante. E pra ele e a galera que ele conversou, não me incomoda tanto. Ah, nossa, a gente é de uma forma, aqui é outra e é assim que é. Não, pra mim não faz o menor sentido, vamos lá. Imagina a situação que eu tenho uma YP na mesa e a YP, através de um efeito rápido, eu posso fazer um link no seu turno. Daí você ativa aqui o Triple Talent no efeito de tomar o controle de um bicho. Você quer tomar, ele não dá alvo e eu falo em resposta, eu vou fazer uma YP. Beleza, a gente resolve a corrente, eu faço aqui, por exemplo, uma SP Little Knight. E na resolução, quando você vai tomar o controle, a YP já não tá mais lá. E o único bicho que você pode roubar, sei lá, é SP Little Knight que você roubou. Depois que isso tudo aconteceu numa nova chain, SP Little Knight ativa o efeito pra remover uma carta no campo. E é aí que entra a bizarrice de como isso funciona no TCG. Porque nós resolvemos a corrente, você roubou minha Little Knight e é na nova corrente que ela ativa o efeito dela. É assim que funciona. Então, quem deveria ativar e quem deveria escolher a carta que vai ser removida? Você, você é o dono da Little Knight. Quando ela ativou o efeito dela na nova corrente, ela tava no seu campo, você é o dono dela. Mas não, não, simplesmente não. Então, no TCG, quem escolhe se vai ativar e qual carta vai remover? Só eu, quem fui na loja e comprei a Little Knight e ela tava no meu campo a princípio. Eu declaro e eu posso remover a sua Little Knight. Eu posso remover ela mesmo ali e é isso. E pronto, não faz esse melhor sentido. Obviamente, na minha cabeça, você é o dono, você ativa. Enfim. Daí, existem alguns outros efeitos que, lendo a carta, não fica evidente de como funciona. Mas, vai. Esses aqui são os que amenizam um pouco. Dá pra gente entender. Por exemplo, a Whip Tail, ela pode ativar através de um efeito rápido na mão. Dá alvo num XYZ e ela vai virar a matéria desse XYZ. E simplesmente não tá escrito que você não pode fazer múltiplas vezes no turno. Que você só pode ativar uma vez por turno. Não tem nada disso. E se você, por exemplo, tem duas Whip Tail, você não pode falar Efeito Whip Tail pra taxar, tem efeito Whip Tail pra taxar. Você não pode. E ok, isso é pra resolver um problema, né? Porque, se você pudesse, você ficava Whip Tail pra taxar, tinha Whip Tail pra taxar. Como a só, Whip Tail pra taxar, Whip Tail pra taxar. E você poderia ficar 45 minutos. Tinha Whip Tail pra taxar, tinha Whip Tail pra taxar, tinha Whip Tail pra taxar. Isso não ia funcionar, né? Mas, se você ler a carta, nada te impede de fazer isso. E aqui já é um defeito. Pô, de design da carta, talvez. Escreve na carta, bonitinho. Só pode ativar uma vez por corrente. Sei lá, né? Faz lá o bagulhinho bonitinho. E guarda um Whip Tail na cabeça, que nós vamos falar dela já já no próximo exemplo. Mas antes, eu vou te ensinar a proteger as coisas que você mais gosta, que são as suas cartinhas. E é claro que eu tô falando da Central Acessórios, que tá patrocinando esse vídeo. A Central é uma empresa de acessórios, que produz deckboxes mais simples e mais baratinhas, como essa. Ou então, essa aqui que eu uso, que é de couro, tem um imã, é mais bonitona. E os produtos Central você vai encontrar na sua loja favorita, na loja mais perto de você. É uma loja que você costuma comprar pela internet. E assim, tem pastinha pequena pra levar no local, só com as coisinhas pra troca. Tem pasta pra você manter em casa e guardar o filezão, as suas staples. E o mais legal que a Central tem são os sleeves. Eu gosto de tudo, mas os sleeves eu sou apaixonado, porque eles são os mais baratos. E não tem jeito. O melhor sleeve é o sleeve novo, o sleeve que tá novo. Então, você compra o sleeve mais barato, compra em maior quantidade e troca com maior frequência. E assim, a qualidade é a mesma de qualquer outro aí. Eu só uso esse, uso há um bom tempo. Já tá dando um ano que eu só uso o produto Central. E assim, eu recomendo pra todo mundo. E claro, tem o branco, que na minha opinião é a cor correta. Mas tem várias outras cores, como esse menta que eu tenho aqui. O sleeve da Central vai te dar aquela embaralhada gostosa, que é o que faz valer tudo a pena. E também vai abrizar aquele handshuffle bonitão. Então cola agora na sua loja favorita, na loja mais perto de você. Procure os produtos Central, caso não tenha peça pra quem tiver no balcão pra trazer os produtos Central. Bora jogar com tudo bonitão, hein? Claro, protegido por produtos Central acessórios. E agora sim, beleza, vamos continuar falando aqui de monstros XYZ no nosso terceiro exemplo. Esse amigo aqui é o Noir, e o que você precisa saber pro nosso exemplo, é que ele não é afetado por efeitos ativados pelo seu oponente. É uma proteção que ele tem. E aí existe uma regra, que não tá escrita em lugar nenhum, que efeitos que se tornam matéria de um monstro XYZ, como a Whip Tail que a gente falou, afetam o monstro XYZ. Então a gente não poderia, eu, meu oponente, atachar o Whip Tail nele se isso fosse possível de alguma forma. Porém, efeitos de tirar matéria de um monstro não afetam ele. Então eu posso fazer a XYZ em core. XYZ em core tira as matérias daquele monstro pra fazer uma parada, e isso é legalmente ativado no Noir, porque tirar matérias não afeta o monstro. Colocar matéria afeta. Por quê? Não faz o menor sentido. É porque quem fez a regra aqui, simples assim. Vamos pra mais uma que também é relativamente simples, e, sei lá, se tivesse escrito na carta, resolveria. Existem algumas cartas no Yu-Gi-Oh, como esse amigo aqui, esse aqui e muitos outros, que eles são, a função deles é substituir um nome pra você fazer uma fusão. Então, por exemplo, se eu quiser fazer aqui o Red Eyes Dark Dragoon, ele pede aqui o Dark Magician ou o Red Eyes, né? O Dark Magician ou o Red Eyes. E eu posso usar esses amigos aqui pra substituir o nome desses bichos originais. Então se eu quiser invocar um Dragoon usando o Lubelion, que embaralha as matérias do cemitério pra fazer, eu posso embaralhar esse e esse, e ele vai substituir o nome do Dark Magician pro Red Eyes e fazer o nosso Dragoon. Porém, se eu quiser fazer a mesma coisa através aqui de uma Red Eyes Fusion, e eu quiser enviar aqui esse bicho e esse bicho do deck, que substituiriam as matérias, eu não posso. O mesmo vale pra eu ativar uma Brenda de Fusion e enviar esse boneco pra ele se chamar Albaz. Não posso também. O lance é que por algum motivo que não tá escrito em lugar nenhum, que deveria ser a carta, não tá escrito, você não pode substituir quando eles estão dentro do deck. Dentro do deck o efeito deles não se aplica. Quando, sei lá, no mínimo deveria tá escrito, tá? Que esse efeito não aplica, né? E isso dificulta muito pra novos jogadores. É isso que eu tô querendo falar nesse vídeo. É por isso que é muito difícil jogar Yu-Gi-Oh! Porque é mal feito. Se fosse bem feito, tudo escrito, bonitinho, a galera ia reclamar a nossa página de texto que tá escrito aqui na carta. Beleza, mas você ia ler a carta e ia saber usar ela bonitinho. Não é o caso, infelizmente. Mas vamos dar continuidade pra mais um exemplo que... Sei lá, só por quê. Digamos que eu faça o efeito aqui do Nightmare Unicorn numa carta sua virada pra baixo. E você ativa aquela sua carta, você vai ativar aqui o Mystical Space Typhoon. A partir do momento que uma carta é ativada, quando ela resolve, ela é enviada pro cemitério. Normal. Uma carta mágica, por exemplo, né? E aí existe uma parada maluca que é chamada marcada pra destruição. Quando uma carta é ativada e ela vai morrer e depois de resolver, ela está marcada pra destruição. Esses tem alguns outros exemplos que deixam uma carta marcada pra destruição. Só que isso não tá escrito em lugar nenhum! Tá? Não tá escrito em lugar nenhum! Até porque a carta só é enviada pro cemitério depois de toda a corrente acabar. Então primeiro nós resolveríamos o nosso Typhoon, depois resolveríamos o Unicórnio, e aí sim tudo que tá face-up lá na mesa e marcado pra destruição é enviado pro cemitério. Partindo dessa lógica, se a gente for resolver a corrente, a gente resolve o Typhoon, uma carta sua vai ser destruída, e agora a gente tem que resolver o Unicórnio. E você deu o alvo nesse Typhoon meu, ele precisa voltar pro meu deck. Mas não! Ele tá marcado pra destruição! Então ele não pode voltar pro deck, ele não pode voltar pra minha mão, não faz sentido! Uma regra que não tá escrita em lugar nenhum, eu acho. E quando eu digo isso, vai, tudo tá escrito em algum fórum muito escuro e mofando. Mas existe uma regra que diz que cartas só são enviadas pro cemitério no fim da corrente, e a outra carta que fala, não, essa carta aqui, ela vai ser enviada no fim da corrente, ela não pode resolver a corrente! Cara, é complicado. E agora vamos pra última aí, porque meus cabelos já tão caindo, tá bom? Deixa um like nesse vídeo aí, inscreva-se no canal, porque dá pra fazer uma parte 2 desse vídeo aqui com outras regras malucas, inclusive, eu peço pra vocês colocarem vários exemplos que são assim também, não só pra eu fazer essa parte 2, mas eu acredito que eu possa fazer um vídeo falando também, ó, você aí acha que é assim? Não, não é bem assim não, isso funciona, tá direitinho. Ó, isso aqui funciona, tá direitinho. Dá pra fazer isso em outro vídeo também. Mas vamos lá, essa aqui inventaram um tempo atrás, apareceu de novo nos pênulos, e recentemente apareceu uma terceira vez. O nosso amigo aqui, Fire King Garunix, ele tem um efeito simplificando, que quando ele tá na sua mão, e o monstro fogo é destruído, na próxima team ele pode entrar em Special Summon. E o Ponyx tem esse mesmo efeito, na próxima team ele pode entrar em Special Summon. Então, numa situação que eu tenho um Ponyx, e um Garunix na minha mão, um monstro fogo morreu, na próxima team, supostamente eu posso falar, efeito Garunix pra entrar em Special Summon, beleza? Beleza. Então, efeito Ponyx pra entrar em Special Summon, os dois viram o monstro fogo morrer. E não, não pode. Por quê? Porque é assim. Não pode. Você não pode ativar dois efeitos de Special Summon da mão, ao mesmo tempo. Não pode. E complica mais, tá? Porque o Garunix, ele entra Special Summon nessa situação, da mão, ou do cemitério. E o Ponyx só entra na mão. Então eu posso, se meu Garunix estiver no cemitério, eu posso ativar ele do cemitério pra voltar, e ativar o Ponyx na mão pra entrar. Não, não pode! Tá? Não pode. Porque esse efeito aqui, de entrar em Special Summon do cemitério, também pode ser ativado na mão. Então é Special Summon na mão. E aí você não pode fazer dois Special Summon na mão. Sério, cara. Sério. Não faz muito sentido. É porque quiseram. É complicado. Novos jogadores? Novos jogadores? Contem comigo, eu vou tentar ajudar vocês nesse processo. Inscreva-se no canal, deixa um like aí, pra você receber os outros vídeos. E eu já tô maluco, clica nesse vídeo aqui, que vai começar a maratona dos vídeos do canal. eu te vejo lá. Eu tô de saco cheio, tamo junto, até mais.